Olha só essa aqui, hein? Sapataiada, o que é isso? Em Caldas Novas, Douglas Fernandes volta a tela do Cidade Alerta. A loja estava bonita, Douglas. Ei, tem uns quixutes legal ali, hein? Mas os quixutes parece que estavam meio irregular, né? Conta pra gente, Douglas. Quixute, conga, sai dessa época também? Entrega a idade. É, fez eu me lembrar da minha época de infância, viu? De criança. Olha, o Branquinho, essa operação foi uma operação conjunta da Delegacia do Consumidor, juntamente com os policiais civis lá da cidade de Caldas Novas, que tentam coibir a venda de produtos falsificados aqui no estado de Goiás. A gente sabe que é um trabalho formiguinha, mas a delegacia, ela vem trabalhando muito neste contrapeso. Agora, eles receberam a informação de que essa loja que fica na região central, ali, na região de muito movimento, em Caldas Novas, estaria, né, com esses produtos falsificados. A avaliação de todo o produto apreendido chega a 100 mil reais. E foi a partir de uma denúncia de que os policiais começaram a investigar e chegaram a essa quantidade de sapatos falsificados, tênis, que foram encontrados nesta loja. Vamos ouvir o que os dois delegados que realizaram esta operação têm a dizer sobre este caso. Em apoio à Delegacia Estadual do Consumidor, as equipes da Polícia Civil de Caldas Novas fizeram um levantamento preliminar que verificou a procedência das denúncias de que um estabelecimento comercial localizado no setor nobre, aqui do município de Caldas Novas, realizava a venda de produtos falsificados. Então, em ação conjunta, deflagrou essa operação, que resultou aí na apreensão de aproximadamente 2 mil produtos, peças de vestuário, avaliadas em 100 mil reais, e que serão submetidas à perícia para constatação definitiva dessas falsificações. Foi instaurado inquérito policial no qual a gente agora apura crime contra as relações de consumo, na modalidade de expor ao comércio produtos falsificados, impróprios ao consumidor, e também crime contra as marcas e patentes, porque eles expunham marcas ali de conhecimento notório. Então, agora, eles vão ser responsabilizados de acordo com os crimes praticados. Ô, Branquinho, a polícia não informou se alguém foi preso ou foi levado coercitivamente para a delegacia, mas a pena para esse tipo de crime pode chegar até 7 anos de prisão. E a Delegacia do Consumidor pede para as pessoas que estão nos assistindo agora que acione o 197 da Polícia Civil se tem aí alguma denúncia de locais que estão vendendo produtos falsificados, seja em qualquer cidade aqui do Estado. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Valeu, daqui a pouco a gente volta.